Yeah Ah 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 Notei que tamo e num mesmo show Mesmo que deixa de frente Cavou seu tempo Já acabou Não tem clique na nossa frente Falou eu não sou nada Vovou sua mente e actually BOYBAYAMATIVA SUSTADA Didei número da gente E oros na pasta americana Tem o do T. Gabbana Show em Benguelaê No hotel com uma Rihanna As vidas não são memas Então bro não compara Até falamos português Mas a minha vida é americana Minha vida é americana Tem o do T. Gabbana Show em Benguelaê No hotel com uma Rihanna As vidas não são memas Então bro não compara Até falamos português Mas a minha vida é americana Quanto moço a gamo manos tão nilis Muito drip no stylus Carro feio sem mileage We probably figure but we keep it private Manda mensagem eles dizem tô straight Levels são levels, whole size da minha face Livros são mesmo mas tô no tapete Pocos são mesmo mas não mesmo cake Mais do 400 no BB Rapps são funny like Didi Essas gajas só perguntam can you do you love me I'm feeling like Kiki Um show som da Dior Eres a volta lutar pra ma ver na pior Eres a pior Preto tão fresco nem conja que eu sinto o calor Ela me chama de amor Diz que ela adora curtir o meu sonho Louisville de várias cores Dentro de um beijo a rolar com o meu bro Tua baby louca diz que tá afim Tá fã porque me vêu na TV Trago a pane sempre com o imã e o isle Pico sempre porque to com lumbi e calçada Louisville Sempre a partir de roupa de Paris Ontem eu tava no Belém Gastei mais de 100 mil com o moniga TV Já te não conta que eu mesmo troquei E o só se do flow Ou tenho uma vizinha que vai sempre a igreja descobrir Afinal eu roux Tô de moniga são sangue por isso nunca me deixaram no chão Nem falo em muito caso confundição Viro um heroísmo Tenho boa vida A trancada em Adidas Durmo em Angola e acordo na Liza Casa bem a mar pra sentar e brisar Não me mexo muito mas não sou superstar Baby me viu e ta se assustar Eu bate aqui Felipe no meu pulso Tô relaxado de tubular A relaxar no café do mar A comer bifanas Que no futuro vão Me fazer engordar Só pra ser bem Sentiu a fragrância Fragancia é carbo de Itália Cristão me firmam do Loro Piana Chamei-me banco Chamei-me banco Chamei-me banco Porque eu só falo de grana Let's go Notei que tamo e no mesmo show Mesmo queixo é diferente Vosso tempo já acabou Não tem clique a nossa frente Falam bueno são nada Vosso a mente e voo e mente Baby tava assustada Lida em números do agente Horóis na pasta americana Tem o Dutch Gabbana Show em Mengele No hotel com Mariana As vidas não são memes Então bro não compara Até falamos português Mas a minha vida é americana Minha vida é americana Tem o Dutch Gabbana Show em Mengele No hotel com Mariana As vidas não são memes Então bro não compara Até falamos português Mas a minha vida é americana